Instrumentos improvisados, feitos de latas de tinta, galhos e materiais de construção, compõem o ritmo, enquanto a dança frenética, que mistura passinhos de funk com luta livre, ajudam a compor a cena. Criado em setembro de 2019 por Rick Helm, Vitor, Denilson, Eulisses, Jaime, Matusalém, João Vitor, Simão e Juan, o grupo se formou por acaso no quintal de Denilson, no povoado Centro dos Rodrigues, zona rural de Santo Antônio dos Lopes. A banda Fundo de Quintal, hoje, é acompanhada por mais de um milhão de seguidores no Instagram e um milhão e nove mil inscritos em seu canal no YouTube. Após terem participado pela primeira vez de um programa de televisão na TV Difusora Pedreiras, o grupo foi destaque no programa Daqui, da TV Mirante, com a galera do grupo Teatral Pão com Ovo. Foram destaques também no programa Otalab, no canal UOL, com o renomado apresentador Otaviano Costa, Onde, na ocasião, apresentaram a versão de música da cantora Anitta e surpreenderam o apresentador. Música 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 Música